Ação Santista, uma ótima quarta-feira a todos vocês. Poderia ser até uma quarta-feira de cinza, mas não é. A grande verdade é que quarta-feira de cinza é antecipada para o Santista, porque o Santos foi eliminado para o River Plate do Uruguai. River Plate do Uruguai, não é o River Plate da Argentina, atual campeão da Libertadores da América. É chato, hein, meu? Putz, o time começa a encaixar, começa a jogar, faz um jogo bom contra o Palmeiras, poupou alguns jogadores, foi para cima, quase venceu o Palmeiras, e aí não consegue se impor e vencer esse time do River Plate. Time agora, vamos lá, nome aos bois. Primeiro que o time do River Plate encaixou uma marcação bem feita no Santos ontem. Eles encaixaram a marcação e pegaram. O Santos, como joga com o time mais para frente, com o time avançado, a sua linha de ataque, a linha de defesa quase no meio campo, está sujeito a tomar um contra-ataque e tomar um gol. Isso é óbvio. Agora, o time do Santos tem que funcionar na hora de fazer os gols, porque cria as oportunidades, mas não faz gol. Está faltando um homem-gol no time do Santos. Eu já falei isso aqui. Falta um homem-gol. O seu ourinho, que largou o time na mão no primeiro jogo, esse rapaz não tem condições de vestir a camisa do Santos mais. Eu vou falar mais uma vez. Esse rapaz não pode vestir mais a camisa do Santos. Já passou da hora, já deveria ter parado. O Santos tem que dar um jeito de se livrar desse rapaz. Não dá, não dá, não dá. Quando não dá, não dá. Se o jogador tem condições, fica. Se não tem, negocia. Agora, não tem condições. E aí tem que jogar com o copete improvisado. Eu não gosto do copete improvisado. O gol saiu nas costas dele depois também. Mas assim, paciência. Perdeu. Está errado? Não, não está errado. Acho que o São Paulo está armando o time certo. O Santos tem que ir para cima, tem que continuar jogando desse jeito. Perde na derrota ou na vitória. Acho que é um estilo de jogo. Tem que jogar assim. Pelo menos o Santos hoje... Olha, o Santos joga o melhor futebol do Brasil hoje. Não é, não garante resultado, lógico. Beleza não se põe na mesa. Mas que se joga um futebol mais bonito, mais à frente, joga. Mais vistoso. Isso é bonito. Ah, não ganha. Mas tudo bem, não é que adianta. Os outros estão jogando uma retranca e não ganha também. O São Paulo foi eliminado pelo Tajeres. O Flamengo vai jogar contra o Americano, enfia três volantes. Palmeiras uma retranca danada também. Para, o povo tem medo de jogar futebol. Tudo bem, doeu, foi doída essa derrota aí para o Santos. Mas enfim, vamos para cima. Acho que erguei a cabeça agora e para cima do Campeonato Paulista. Montar esse time para o Campeonato Brasileiro. E também para a Copa do Brasil, que é uma competição importantíssima. Copa do Brasil se bobear. Assim, não pode abrir mão de nenhuma das duas. Mas a Copa do Brasil é uma competição importantíssima. O Santos pode chegar a libertadores por ela. E o Santos precisa. O Santos tem que fazer um Campeonato Brasileiro digno. Ficar ali entre os quatro, entre os cinco, pelo menos. Precisa. É assim, é uma opção sine qua. Não tem desculpa mais esse ano. Então vamos lá. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Sábado tem jogo do Santos novo pelo Campeonato Paulista. Mas na sexta-feira eu estou de volta. Tchau, tchau.